Mesmo que eu quisesse negar Ainda que tentasse esconder O seu amor, Senhor, se fez real em mim Não quere nem posso isso mudar Não esqueço o que fez por mim Entregando sua vida em meu lugar Nunca ninguém, Senhor, me amou de modo assim Eu descobri Ao seu lado é meu lugar É por isso que não calo a minha voz É por isso que eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Pois bem antes Conquistou meu coração Ao seu lado é meu lugar Não esqueço o que fez por mim Entregando sua vida em meu lugar Nunca ninguém, Senhor, me amou de modo assim Eu descobri Eu descobri Ao seu lado é meu lugar E é por isso que Não calo a minha voz É por isso que Eu canto essa canção Eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Pois bem antes Conquistou meu coração Ao seu lado é meu lugar Fim 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 Tchau, tchau.